Chegou a hora das estreias da semana com o que tá entrando em cartaz nos cinemas, na TV, nos serviços de streaming, HBO Go, Netflix e que tais. E a gente começa inclusive com uma série, na verdade é inclusive o season finale de uma série muito bacana, que começou em 2015. O Homem do Castelo Alto, quarta temporada, o encerramento dessa história magnífica. É uma série original da Amazon Prime Video, uma das primeiras e mais divulgadas, tanto que já está na quarta temporada. O grande tchan dessa série é que ela imagina o mundo se o nazismo tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial e como estaria essa divisão do planeta Terra. É baseado numa obra clássica do Philip K. Dick, que é homônima, é o Homem do Castelo Alto também, só que a série expande esse universo do Philip K. Dick através dessas temporadas da Amazon Prime. Essa semana estreia na Netflix a terceira temporada de The Crown, uma série que conta a história da Rainha Elizabeth. E a grande novidade dessa temporada é a Olivia Colman, que vai substituir a atriz que eu esqueci o nome. Claire Foy. Claire Foy. As duas primeiras temporadas foram com a Claire, foram as duas? Sim. E agora a Olivia Colman faz a Elizabeth um pouco mais velha, né? A Olivia Colman recebeu o Oscar por a favorita, o prêmio de melhor atriz. Então ela tá super em alta e tá queridinha, assim, a atriz da Inglaterra. O fogo e os mirros, o mistério e o protocolo, não está lá para nos manter aparte, é lá para nos manter vivos. Pulando para o cinema agora, tá estreando Ford vs Ferrari, do James Mangold, que é basicamente uma história de vários caras para disputar quem tem o carro mais rápido. E é isso a história. Vale a pena destacar os grandes nomes que estão nesse filme, Christian Bale, Matt Damon e o... É, que é o Demônidor Justiceiro. A história do filme é a seguinte, tem aquela corrida às 24 horas de Le Mans, que é uma corrida verdadeira, uma corrida histórica, muito importante e tudo mais. E durante muito tempo a Ferrari foi hegemônica nessa corrida, então ela sempre vencia com os carros dela. E aí os caras da Ford se juntaram para construir um carro à altura e ganhar a corrida. É isso, é um dos caras disputando quem tem o carro mais rápido nas 24 horas de Le Mans. Propaganda da Ford. Exatamente, e da Ferrari também. A partir de agora vai ser filme feminista. Para começar com o pé na porta, As Panteras, que eu não sei nem o subtítulo do filme. Não tem subtítulo, é As Panteras. Tá, é o reboot das Panteras, que vem lá daquela série, aí teve o filme dos anos 2000. E agora a gente tem essa nova versão dirigida pela Elizabeth Banks. Olá? Eu acho legal ter uma perspectiva de uma diretora criando essa história agora, né? Porque muitos filmes, assim, de mulheres combatendo crime, tem visões masculinas, aí ficam meio estereotipadas, sexualizadas. Eu acho que vai ter uma visão mais legal pelo que a gente vê no trailer. E não tem Rodrigo Santoro. A divulgação é pesadíssima. Teve música sendo lançada pela Lana Del Rey, Boyle Cyrus e Ariana Grande. Angel, é hora de ir para o trabalho. E aqui no Brasil também teve a Anitta fazendo uma parceria para divulgar o filme. A melhor parte é em tomar os criminosos internacionais. É vocês. O que é isso, galera? Nessa quinta-feira estreia um filme chamado Adam. É dirigido, vou falar o nome dela, Marianne Toulzani. Salam. Eu sou uma mulher. Eu sou uma mensagem de lá. Abla é uma mulher viúva que vive com a sua filhinha, Varda, e elas têm uma padaria, uma padaria pequena. E elas, então, recebem a Samia, que é uma moça que está grávida e que não é casada com o cara que ela ficou grávida. E é um lugar de muita repressão, né? Então, elas vão receber... A Abla é um pouco brava, assim, e aí ela segue os costumes bem rígidos e elas têm esses embates, assim. Mas é uma história de acolhimento, é uma história sobre maternidade dessas duas mães que se ajudam e vão construir uma história melhor para as duas. E na esteira de filme sobre mulheres e representatividade de mulheres, eu ia falar mulheres fortes, mas é sempre meio estranho falar isso. Tem a camareira da Lila Aviles, que também vai ser o representante do México nessa disputa para o Orca de Filme Estrangeiro de 2020. Lembrando que o México é o atual detentor desse título, né? Com o filme do Alfonso Cuarón, Roma. Um muerto na 21-54. Já abriu na 42. Yves, que é uma camareira de um hotel de luxo em Cancún, e ali ela percebe como as relações sociais se dão, já que nem sempre quem trabalha duro recebe a recompensa no final das contas. Eu acho que é na cidade do México. Nesse tempo, sim, que nos reganharam por não fazer as coisas bem. Se esse filme for eleito para disputar no Oscar, vai ser a primeira vez que uma diretora mexicana concorre a esse prêmio. Então temos aí dois filmes muito bons dirigidos por mulheres e aí tentando vagas no Oscar. Para encerrar, tem Azogue Nazaré, dirigido pelo Thiago Melo, que se passa durante o Carnaval, essa festa maravilhosa brasileira. Para brincar de caboclo de maracatu, tem que fazer uma jura de sete anos. Se o cara morrer antes dos sete, o espírito tem que voltar e arranjar quem termina a tarefa. Se passa na cidade de Nazaré da Mata, que é muito conhecida em Pernambuco pelo maracatu. E aí a história vai contrapor uma igreja evangélica que acha que o maracatu é do demônio. Então tem questões místicas, questões de intolerância. A gente acompanha o Catita e a irmã Dulce, que é a esposa dele. O Catita curte o maracatu, a irmã Dulce curte a igreja evangélica. E no meio disso tudo tem o Barachinha, que é o pastor, que está lá exorcizando o maracatu. Irmão, alguma vez já aceitou Jesus? Eu nunca fui contra ele, pastor. Então é isso, algumas dicas para vocês assistirem aí no Feriadão. A gente está aqui semana que vem de volta. Tchau. Tchau.